Vai embora daqui, eu não quero mais conversar com você, sume daqui! Você tá achando que eu sou uma trouxa, vai conversar com a sua ex? Você quer conversar com a sua ex? Então vai conversar com a sua ex, caralho! Sume daqui! Sume daqui agora, seu filha da puta! E aí DJ Breni, segundo ela fica louca, vou dar o palco pra essas mulheres que são MCGzica na voz Ela fica bolada com o status no face, xinga de canalha, filha da puta Tô gamado nesta mina, nem troca coisa nenhuma Se curte, ela mete louca, comentou, ela infarta Pediu contato, se estressa, já quer meter a faca Eu digo E aí? Ei, Jessica! A maior companhia do pai, que ele já cigana se rendeu, papai desse Pé nas louca, pé nas maluca Uma se finge de santa as outras Mete o louca, mete o louca e surta Pé nas louca, café nas maluca Uma se finge de santa as outras Mete o louca, mete o louca e surta Mete o louca, mete o louca e surta Pé nas louca, café nas maluca Uma se finge de santa as outras Mete o louco, mete o louco e surta Mete o louco, mete o louco e surta Fenas loucas, fenas malucas, uma se finge de santa, outras mete o louco e surta Fenas loucas, fenas malucas, uma se finge de santa, outras mete o louco e surta Mete o louco, mete o louco, mete o louco e surta Mete o louco, mete o louco, mete o louco e surta Segundo ela fica louca Vou dar o papo pra essas mulher que é santa MCG zica na voz É o Breni, caralho Ela fica bolada com o status no face Se xinga de canalha, filha da puta Tô gamado nesta mina, nem troca coisa nenhuma Se curte, ela mete o louco Comentou, ela infarta Pediu o contato, se estressa Já quer meter a faca E o Diego? E aí? Ei, Jessica Calma com o peru, então vai que ele já cigana se rendeu Vá vai descer Pé nas loucas Pé nas malucas Uma se finge de santa as outras Mete o louco Mete o louco e surta, vai Pé nas loucas Pé nas malucas Uma se finge de santa as outras Mete o louco Mete o louco e surta Mete o louco Mete o louco e surta Penas louca Pé nas loucas Pé nas malucas Uma se finge de santa, outras mete o look e surta Fé nas loucas, fé nas malucas Uma se finge de santa, outras mete o look e surta Mete o look, mete o look, mete o look e surta Mete o look, mete o look, mete o look e surta Mete o look, mete o look e surta